Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje gravando aqui Taquera e vamos para mais uma novidade aí para vocês. Então hoje temos aí algumas notícias aí bem legais. Uma delas é que a equipe aqui da loja está mudando, então você que está acostumado a vir aqui na loja ou mesmo tem contato com a gente por e-mail, por YouTube, pode começar a ter contatos aí de novos colaboradores aqui, novas pessoas na equipe da loja, tá? Então temos umas pessoas novas aí assumindo esses atendimentos, beleza? Então não estranhe se começarem a ver aí nomes diferentes aí no atendimento de vocês. Outra coisa legal, gente, novidade aí. Vocês lembram aí o vídeo um tempo atrás que eu perguntei para vocês o que vocês achavam da proposta da gente tirar foto das plantas meio que uma a uma. Olha, essa planta aqui que você está vendo no vídeo é exatamente a planta que você vai receber aí na sua casa, tá? Primeiro eu vou passar para vocês uma posição da pesquisa, o que o pessoal falou. Teve gente que falou assim que achava a ideia legal, porque aí podia escolher a planta exatamente que queria. Teve gente que falou, olha, não, ok, vocês escolhem, se tiver no mesmo padrão, beleza e tal. E aí a gente chegamos, chegamos, né, nós chegamos a um meio termo, tá? E eu vou explicar para vocês exatamente como é que funciona. A loja vai continuar com as plantas do jeito que está lá, então vai ter lá categoria pré-adulta, um ano para florescer, adulta, planta para florescer, multa pequena, isso vai continuar como estava. E essas plantas são em vivo uma planta do lote. Então, por exemplo, você entra lá, aí tem a odontocina, a big shot, belar a big shot, tá lá belar a big shot, então a gente vai pegar uma planta de tamanho semelhante ao que está lá, né, não. Porém, nós teremos uma categoria nova lá na loja, chamada plantas escolhidas a dedo, né, então foi o nome aí que nós conversamos aqui entre a gente, mentira, ninguém conversou nada, eu acabei de inventar agora. Então, assim, vai ter lá a categoria chamada plantas escolhidas a dedo, e essas plantas que estiverem lá nessa categoria especificamente, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que nós tivéssemos lá dois odontocínios catatantes, então vai ter lá o odontocínio catatante número 1 e o odontocínio catatante número 2, tá? Então, vocês vão escolher qual vocês querem exatamente, tá? Então, vamos supor, vocês gostaram do odontocínio catatante número 2, que era esse daqui, vamos pegar um exemplo. Vocês gostaram do número 2, que era exatamente esse daqui. Então, a foto que vai estar lá no anúncio vai ser essa, e a planta que você vai receber é exatamente ela, tá? Então, a gente está tentando criar uma experiência para vocês que moram longe, né, como se você estivesse andando aqui no corredor da loja. Então, você viu lá, vamos supor, tem 10 chialinhas no sítio, você vai conseguir escolher exatamente o que você quer. Ah, eu quero aquela chialinha ali. Beleza, é aquela que nós vamos te mandar. Lembrando, pessoal, como esse processo de fotografar planta a planta, até como lembrou a Tânia, a Tânia está sempre aí presente nos comentários, tudo, ela falou que dá um trabalhão, sim, realmente dá um trabalhão. Então, serão as plantas que têm essa característica, onde você vai escolher exatamente a que você quer, é as que estão lá nessa categoria chamada plantas escolhidas a dedo. Então, quando você quer escolher uma planta, exatamente, você entra lá e vê quais estão lá no catálogo. Isso é um teste, nenhum orquidário do Brasil faz, talvez do mundo, tá? Não sei. Eu dei uma pesquisada, não encontrei nada semelhante, então a gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, a gente vai colocar para funcionar, e aí a gente vai testar aí como é que vai ser a receptividade de vocês, se tudo vai funcionar como a gente imagina. Beleza? Estou claro, pessoal? Deu aí para entender? Então, as plantas que estiverem nessa categoria lá, que é a categoria plantas escolhidas a dedo, você vai poder escolher exatamente a planta que você quer, tá? Hoje mesmo, já vou colocar material lá, tá? Eu tenho algumas torceiras aqui que a gente vai colocar para vender uma a uma, então ela vai estar com o código lá, a gente vai colar a etiquetinha com o código, e vai ser exatamente aquela planta que você vai receber lá na sua casa. Beleza? Então vamos começar, né, com esse novo projeto aí, maluco, para ver se dá certo ou se não dá. Só fazendo que a gente descola. Lembrando sempre, quem tiver qualquer sugestão, quiser colocar alguma coisa, olha, gostei, não gostei, eu acho que devia ser feito assim, por favor, escrevam aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, eu posso não ter tempo de responder a todos, tá? Mas eu sempre leio todos os comentários, ok? Então vamos lá e vamos que vamos! Bom, primeira torceirinha aí, entrando nessa nova categoria de plantas escolhidas a dedo, olha só isso, gente! É uma planta que a gente... Veio essa unidade só, não sei se tem outra igualzinha, é a Meris Yellow Symphony. Olha só isso, gente, que espetáculo que está a planta! Então essa daí é a primeira que está entrando lá na categoria, quem tiver interesse, é só entrar lá e vai ver exatamente essa planta lá na loja. Uma torceira espetacular como essa daqui, saindo aí a R$ 60,00, beleza? Com identificação, ok? Vamos aí, vou ver se eu consigo achar mais alguma já para a gente lançar nesse novo projeto. Mais uma aí, ó, Nobilis Fresson Red Ball. Olha só isso, gente! Também aí a R$ 70,00, beleza? Ela está com bastante alga na folha, mas não é doença nada, é só aquela alga que nasce mesmo em cima da folha. Mas a planta aí, enorme, 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 já adulta. Então, Nobilis Fresson Red Ball, também entrando aí nas nossas plantas escolhidas a dedo. Mais uma torceira aí, ó, BLC Dequim Fire Ball. Olha só, grandona, com broto, com raiz, saindo aí a R$ 50,00, beleza? Mais uma aqui, ó, essa também é uma Nobilis Fresson Red Ball, tá? Planta aí, separada também para colocar lá na categoria, beleza? Então, essa daqui também saindo aí a R$ 50,00. Então, assim, eu peguei essas quatro plantas para mostrar para vocês o novo, né? O novo projeto aí da loja. E tem mais, tá? Tem mais plantas também. Eu não sei se vai ter tempo de incluir todas agora, mas, ó, por exemplo, olha só isso aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Isso aqui vai fazer parte do projeto. Olha só o tamanho, gente. Quantos bulos será que tem aqui? Além da planta, está enorme, já é uma planta especial. Isso aqui é uma catilhargutata cerúbia, tá? Olha o tamanhão delas, ó. Essas plantas também farão parte do novo projeto, beleza? Então, assim, toda semana vão ter novas plantas. A gente vai começar a procurar por aí algumas plantas especiais, diferenciadas, matrizes ou plantas que estiverem aí com um tamanho bem diferente, bem, assim, grandona e tal, para poder colocar nessa categoria onde vocês vão poder escolher exatamente a planta que vocês querem, ok? Lembrando, mais uma vez, a gente não vai abandonar o sistema antigo, né, que é a loja com todas as plantas aí, né, que nós temos. Elas continuarão lá. Agora, você que está procurando uma planta diferenciada, uma planta especial, aquela que você quer deixar como a cereja do bolo aí do seu orquidário, dá uma olhadinha lá nessa categoria. Quem sabe o agregato, hein? Quem sabe esse dendróbio agregato também a gente pode colocar lá. Brincadeira, não sei se dá para enviar, tá, gente? Mas eu tinha pensado, sim, em colocar o dendróbio agregato lá. Olha só o tamanho. É mole? Mas esse daqui eu não sei se dá para enviar. Mas quem sabe aí? Vamos ver, vamos ver. Então, sempre que tiver material diferenciado vai sair lá nessa categoria aí para vocês, beleza? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam da ideia, o que vocês acharam legal, qualquer coisa, sugestões também, estou aberto aí qual que é a sugestão, que afinal de contas a gente faz tudo isso daqui para vocês, beleza? Ainda está valendo a promoção, a cada R$100,00 de compras, você ganha uma orquídea de brinde. Pode ser um monsignor quitante, já está ficando vazio, hein? Ou outras plantas, outras plantas também. Por exemplo, aquelas bancadinhas ali, são todas as plantas que eu separei para mandar de brinde para vocês. Tem muita coisa legal ali no meio. Tem rincostilhes, tem BLC, tem bastante coisa legal que pode ser enviado de brinde, tá? E tem outra, hein? A partir do lançamento desse vídeo aqui, vai estar valendo aí uma nova promoção, tá? Onde a cada R$100,00 em compra, você tem chance de ganhar dois brindes, tá? E não é outras plantas, não é pé de alface, não é nada. É duas orquídeas de brinde para cada R$100,00 em compras. Quer saber como? Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que vai funcionar. A regra antiga era, a cada R$100,00 em compras, em produtos, frete não entra, a cada R$100,00 em produtos, você ganha uma orquídea de brinde, certo? A orquídea, a escolha da loja, beleza? A partir agora, da data de lançamento desse vídeo, tá? Eu vou deixar na tela aí, marcado, já marquei aí na tela para vocês, de quando estiver funcionando, aqui na descrição do vídeo também vai estar valendo, ok? Então a partir da data desse vídeo, vai ser da seguinte forma, duas regras, para quem vem aqui na loja, funciona de um jeito, para quem compra pela internet, funciona de outro, tá? Então vamos lá, primeiramente, para quem vem aqui na loja, comprou R$100,00 e ganhou uma orquídea, se o pagamento for em dinheiro, tá? Dinheiro, aquele papelzinho molinho, cartão de débito não é dinheiro, dinheiro é aquele papelzinho que daqui a um tempo não vai existir mais, pode ser moeda também, aquela redondinha, cartão não é dinheiro, pagamento em dinheiro, ao invés de um, ganha dois brindes a cada R$100,00, beleza? Então olha só gente, entrou lá no site, escolheu, aliás, veio aqui na loja, escolheu os produtos e deu R$100,00, ganhou um brinde, pagamento em dinheiro, que é aquele papelzinho molinho, real, ou moedinha, cartão de débito não vale, ganha o segundo brinde a cada R$100,00, ou seja, se você veio aqui na loja, comprou R$300,00, pagou em dinheiro, você ganha seis brindes, seis brindes, gente, aproveitem, a promoção vai até o final de fevereiro, depois a gente pode ver se a gente vai prorrogar ou não, tá? Mas assim, até o final de fevereiro eu garanto, beleza? Em março a gente conversa novamente para ver se a gente consegue manter a promoção. Agora vamos, como é que vai funcionar para você que compra pela internet, vamos lá. Para você que compra pela internet, vai funcionar da seguinte forma, lá no momento de fazer o pagamento, você vai ter uma opção chamada boleto bancário com dois brindes a cada R$100,00, ou coisa semelhante. Não sei se vai caber esse nome todo lá. Ou seja, vai ter uma opção de boleto, aonde você pagando por esse boleto, ao invés de um brinde a cada R$100,00, você ganha dois brindes a cada R$100,00, beleza? Pessoal, lembrando, vocês têm que escolher a opção que vai estar escrito lá, boleto bancário com dois brindes a cada R$100,00. Tem que escolher essa opção, se for outro tipo de boleto, porque lá vai ter o boleto antigo que você já usava, então escolham esse boleto promocional, boleto bancário com dois brindes a cada R$100,00, em compras, beleza? Mais uma vez, frete não entra, ok? Frete não entra. Escolheu essa opção? Espera aí que eu estou derrubando as coisas, escolheu essa opção? Ao invés de um brinde, você vai receber dois brindes a cada R$100,00. Simples assim, beleza? Aproveitem a promoção, é até o final de fevereiro de 2019, beleza? Em março, a gente vai ver se a gente consegue montar. Vou fazer um resumo aqui para ficar bem claro e garantir que não vai ficar confuso aí para vocês. Escolheu as plantas, deu R$100,00, ganhou um brinde. Escolheu a opção do boleto, vai estar escrito lá, boleto bancário com dois brindes a cada R$100,00. Você vai ganhar dois brindes a cada R$100,00 em compras, tá? Simples assim, pessoal, ficou com dúvida, não compre antes de conversar com a gente. Ficou com dúvida, converse com a gente antes. Lembrando, eu tenho que escolher esse boleto especificamente, como eu falei para vocês. Beleza? Ficou com dúvida, conversa com a gente antes para não fazer as coisas com dúvida. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês gostem dessa nova promoção, tá? E assim, aproveitem, pessoal, tudo que a gente puder fazer para melhorar para vocês, tenho certeza, porque a gente vive, a gente vive Orkidia e também atendimento. Afinal de contas, se não fossem vocês aí, nada disso daqui existiria. Ok? Espero que vocês tenham gostado da promoção, com mais essa promoção aí, para poder fazer uma coisa de uma forma diferente aí para vocês. pessoal, uma explicação rapidinha do porquê que o frete não entra na compra. Eu recebo, por incrível que pareça, eu recebo muito e-mail falando, ah, mas eu, meu, deu 300 reais com o frete e tal. Vamos pegar uma comparação? Vamos fazer uma comparação. Vou contar uma coisa para vocês, vocês podem não saber, mas quem vem aqui na loja, busca também pagar frete. Vocês sabiam disso? Já pararam para pensar nisso? Só que o frete é diferente. Se a pessoa pega um ônibus para vir o ônibus para voltar, ela gastou quase nove reais de frete, porque ela precisou gastar com o deslocamento dela em cima. Se ela gastou gasolina também. Então, por que o frete não entra? O frete é um dinheiro que não é da loja, não é do produto, é da empresa de transportes. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um cliente que vem de Campinas para cá e ele vem de Uber, gasta 150 reais de Uber, 200 reais de Uber, ele vai chegar aqui já com dois brindes, porque ele gastou com o deslocamento, com o transporte, 200 reais. Então, por isso que a gente não consegue arcar. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Então, lembrando, a cada 100 reais em produtos. Certo? Então é isso aí. Forte abraço a todos vocês. Aproveitem a promoção. Não fiquem com dúvida. Use o campo de pergunta aqui para poder esclarecer suas dúvidas. E vamos que vamos. Ficamos aí à disposição e até logo. E aí? E aí? E aí?